Tote humilhando por um minuto. Olha como ele fica nervoso na cara do goleiro, ó. Tribulou, tribulou, caixa. De novo, apavorado. Esse gol contra o Sepidora é ridículo. Golaço. Opa, vai pra onde, zagueiro? Olha o bala que vem com um pato ali, ó. Tomou chapéu. Quem vem na maldade, recebe maldade. É caro isso aí. Esse gol pra mim é o mais absurdo dele. Passou um, passou dois. A Terazi vai cercar ali, mas vai ficar no chão. E aí, cobertura. Golaço. De novo, goleiro adiantado. Golaço. Calma, zagueiro. Calma, zagueiro. Agora é só paulada. Paulada de esquerda. Paulada de direita. Paulada de esquerda de novo. Ah, goleiro. Olha a finalização. Trivela de cobertura. Golaço. E agora? Mano a mano. Vou pra lá. Vou pra cá. Vou pra lá. Deixou o cara sem pai nem mãe. Golaço. Desinteligência com o Milito. Caiu. O juiz não tomou providência. Ele resolveu tomar. Bica no Balotelli. Porque sim. E briga de chifre com o Verão. A galera esquentado. Outra cobertura. Se o Rogério Senna jogasse contra o Totti, tomava gol todo jogo. E as cavadinhas. É isso aí, galera. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o like. Deixem nos comentários qual o próximo jogador que vocês querem ver aqui. Abraço.